Eu estava de bobeira Pelo shopping a passear Resolvi pegar um cinema Só para o tempo passar E quando entrei naquela porta Que se nem mal notado Me sentei e logo em seguida Veio uma moça sentou ao meu lado E então começou o filme É um filme de terror E cada vez que ela se assustava Me abraçava E ela ajudava em mim Procurando proteção E eu desejava então que saíssem Fantasmas daquele telão Pra aumentar o medo dela E ela não mais desligar de mim E foi então que acabou o filme E mais um lindo amor nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Já malvou eu a prima Já malvou eu, valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela O louco por ela Amor de novela Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela O louco por ela Eu estava de bombeira Veio no shopping a passear Resolvi pegar o cinema No sol Para o tempo passar E quando entrei naquela porta Que cinema lotado Me sentei e logo em seguida Veio uma moça sentou ao meu lado E então começou o filme Era um filme de terror E cada vez que ela se assistava Me abraçava E ela grudava em mim Procurando proteção E eu desejava então que saíssem Fantasmas daquele telão Pra aumentar o medo dela E ela não mais desligar de mim E foi então que acabou o filme Mais um lindo amor nasceu ali Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu a pena Te amar valeu Te valeu a pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Louco por ela Garota do cinema Garota do cinema Te amar valeu Te amar valeu 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 A pena Amor de novela Amor de novela Estou louco por ela Estou louco por ela Estou louco por ela Vai se apaixonada Vai se apaixonada demais, hein?